Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vloguinho pra vocês rapaziada, dessa vez um vloguinho rápido Só para mostrar a premiação do campeão dessa quarta temporada do duelo de inscrito A premiação que o Inak Inazuma irá receber na sua casa totalmente grátis, né? É uma premiação que eu dou pra todos os campeões das temporadas do duelo de inscrito E o Inak Inazuma foi o grande campeão dessa quarta temporada do duelo de inscrito E como eu prometi, eu venho mostrar pra vocês a premiação Já que eu tive que mandar fazer, demorou um pouco pra poder ser feito E eu tô trazendo aqui pra vocês e vou falar um pouquinho das novidades Mas antes de tudo rapaziada, larga o like no vídeo aí pra fortalecer aquele like lá Bastante comentário, comentário de vocês ajuda muito galera Vocês não entendem quanto, então vai todos os vídeos e comentem bastante Todos os vídeos que lançavam, comentem bastante galera, porque ajuda muito Não esqueça de clicar no sininho, porque o sininho também é muito importante Porque vocês vão receber notificações de vídeo toda vez que o sininho tá acionado E também compartilhe galera, tem um botãozinho aqui embaixo, compartilhar Vocês vão escolher uma das redes sociais, vão compartilhar pra dar uma ajuda pro canal A gente tá precisando rapaziada, vai na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link pro grupo do Face Vocês vão encontrar o link pro grupo do WhatsApp E vão encontrar o link de outros canais também rapaziada, relacionado aí, amigos aí, conhecidos Beleza? Vai lá no grupo, o pessoal do grupo é muito gente boa rapaziada Eles tão dando muita força pra quem tem dúvidas pra montar o time E de vez em quando eu entro lá no grupo do WhatsApp também pra gente trocar uma ideia E vamos recapitular aqui rapidinho galera, como vai funcionar Vocês tem até o dia 1º pra mandar o time de vocês Passou do dia 1º, eu não aceito mais nenhum time pras inscrições do duelo inscrito Então vocês tem até o dia 1º pra mandar o time de vocês Depois do dia 1º, lá pro dia 3º, no máximo dia 5º, eu vou postar um vídeo Falando quem foram os 32 times sorteados, na verdade 31 Porque uma vaga já tá garantida pro campeão dessa temporada, por Inak Inazuma Então Inak Inazuma, faça seu time e me mande o mais rápido possível Que seu time já tá classificado, né? Pra chave de grupo da primeira fase da quinta temporada Você é o único time que já tá classificado Então vai ter mais 31 vaga pros inscritos, pros demais inscritos, beleza? Então como eu falei rapaziada, esse vai ser um vídeo muito rápido Eu só vou mostrar pra vocês a premiação que o Inak Inazuma vai ganhar Que ele for campeão Então bastante like, bastante comentário, bastante compartilhamento Clica no sininho E eu já falei um pouquinho pra vocês aí também, né? Como que vai funcionar Até quando vocês podem mandar o time de vocês E já falei pra vocês tudo que eu tive que falar, beleza? Então rapaziada, esse aqui é a premiação Esse aqui é a premiação que o Inak Inazuma irá receber A propósito, o Inak entre em contato comigo o mais rápido possível, meu amigo Pode ser pelo WhatsApp, pode ser aqui mesmo pelo YouTube Na descrição aí nos comentários, comenta aí e tal Pra gente trocar uma ideia, pra você passar os dados Pra mim poder enviar a premiação pra sua residência, ok? Essa aqui é a premiação rapaziada Será que tem aqui dentro, hein? Vamos descobrir, rapaziada Mas eu não vou mostrar aqui pra vocês Eu vou cortar o vídeo e vou mostrar ali na mesa Porque é mais fácil de mostrar pra você, beleza? Rapaziada, eu voltei aqui pra mesa Agora eu vou gravar esse tremer um pouquinho Que eu tô gravando aqui pela mão, rapaziada Então essa aqui é a premiação Vamos abrir a premiação dele aqui E vamos mostrar o que tem aqui dentro, rapaziada Vamos mostrar o que tem aqui dentro Beleza A caixinha vamos deixar aqui do lado Aqui é a premiação dele Vamos abrir Vamos abrir aqui pra ele Vamos abrir Beleza Vamos tirar ali Vamos colocar aquilo ali, lá pro fundo Beleza Essa é uma caneca, rapaziada Mas não é uma caneca qualquer Não é uma caneca comum, rapaziada E eu vou mostrar aqui pra vocês Vamos tirar esse plástico Aqui é a caneca que ele vai ganhar, rapaziada Essa é a caneca da premiação Que ele vai ganhar Por seu campeão, rapaziada Uma caneca normal, né? Tal, aparentemente normal Não tem nada dentro Vocês podem ver Porém, ela tem um grande segredo, rapaziada Ela é uma caneca mágica Isso mesmo Uma caneca mágica, rapaziada No qual Você vai curtir bastante No qual você vai curtir bastante, meu amigo Por quê? Essa caneca era Ela tem um grande segredo nela Quando você coloca algum líquido quente Bem, quando você coloca alguma coisa quente nela Água quente Café Chá Leite O que você quiser tomar Que seja quente nela Líquido quente Acontece uma mágica E eu vou demonstrar pra você agora, meu parceiro Vamos demonstrar aqui, galera Eu tô com água quente Vamos colocar água quente na caneca E vamos ver o que que acontece Beleza? Vamos colocar água quente Beleza? Só um Só vamos ficar olhando o que acontece Quando a gente coloca água quente na caneca, rapaziada Já está começando a mágica Já está começando a mágica, rapaziada Já está começando a mágica Já está começando a mágica Cobra Gamers Brasil Campeão da quarta temporada Duelo dos inscritos Canal Cobra Gamers Brasil E do outro lado O time do Inazuma Japão, galera É uma arte muito legal Muito da hora Dessa caneca, rapaziada Olha isso Olha isso, rapaziada Olha essa caneca E pra voltar tudo a normal É só a caneca esfriar Só você colocar água fria Só você lavar a caneca com água fria Ou a água corrente da torneira Que ela volta a ficar toda preta normal E ela só vai aparecer o que ela está oculta Com água quente Com chá Com café Ou com leite, né? Que líquidos quente, né? Então essa aqui é a premiação pra você, meu parceiro Espero que você goste Foi feito com todo carinho Olha isso Que legal Vamos tentar dar uma aproximada aqui Pra você ver A qualidade é muito boa, velho Olha isso A qualidade é muito boa Vamos passando aqui, ó Então esse aqui, meu parceiro É a premiação E se gostou Deixa ela lá Bastante comentário, rapaziada E eu vou voltar lá Pra o outro cenário Pra gente trocar mais uma ideia Beleza? Só mais um pouquinho Então, rapaziada Voltamos aqui Então vamos falar um pouquinho Bem legal, né? A caneca que você Inazuma irá receber Totalmente graças É só passar os dados direitinho pra mim Nome completo Endereço CEP Número E tal Vou enviar pra você pelo correio Vou te passar o código de rapidez Pra você acompanhar o review E rapaziada Pra todos vocês Se vocês quiserem, rapaziada Camiseta personalizada Caneca 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 mágica E eu consigo fazer um preço E eu consigo fazer um preço mais acessível Pra vocês Um pouco de desconto Nesses produtos Então a arte, galera Vocês podem escolher O desenho que vocês quiserem A imagem que vocês quiserem Qualquer imagem que vocês quiserem Colocar numa camiseta Numa caneca mágica Ou numa caneca normal É só vocês entrarem em contato comigo Pra fazer um orçamento De preferência Pelo grupo do WhatsApp O link do grupo do WhatsApp É o primeiro na descrição desse vídeo Então entra lá no WhatsApp E me chama lá Pra trocar uma ideia Fala Cobra Aqui é fulano de tal E eu queria saber mais Só a respeito Das camisetas personalizadas Da caneca Das caneca mágica Caneca normal Quanto que é Aí um tipo de imagem Aí a gente vê lá Troca uma ideia Faz um orçamento legalzinho E eu passo valores pra vocês Lá pelo WhatsApp Beleza? Então qualquer imagem Que vocês queiram, galera É... Pode ser Vocês escolhem a imagem E a gente simplesmente coloca Na camiseta Ou nas canecas Beleza? Então essa aqui é uma novidade Que eu tô trazendo pra vocês Agora nesse ano de 2019 Tô fechando uma parceria Com a pessoa que fez Essa caneca pra mim Então se você tem interesse Em caneca mágica Em caneca normal Ou em camisetas personalizadas A camiseta vocês podem colocar O desenho que vocês quiserem Do Inazuma Dragon Ball Digimon Pokémon A foto de vocês O que vocês quiserem Na camiseta Beleza? Se vocês quiserem saber mais Sobre isso Entre em contato comigo lá No WhatsApp O link é o primeiro link Na descrição desse vídeo É o primeiro link Na descrição desse vídeo E a gente troca Uma ideia Beleza? Então vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Bastante like Bastante compartilhamento Bastante comentário Clica no sininho Falou É nóis Fui! Tchau! 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 E aí